Estamos aqui na Secop discutindo aí perspectivas para o setor e especialmente para as pródes estaduais. E te pergunto, o que vocês já estão em mente como setor e especialmente como Prodan de investimentos nesse próximo ciclo? A Prodan hoje se tornou parceira de algumas empresas do Distrito Industrial, sendo uma empresa que tem o benefício de zona franca e com isso a gente consegue fazer aquisição de equipamentos e processamento de dados de uma forma muito mais econômica, gera economicidade para a empresa e com isso a gente consegue transferir essa economicidade também para os nossos parceiros, seja governo, seja município, sejam as empresas privadas também que trabalham com a gente. Então a gente tem uma perspectiva de investimento do BID agora, para esse ano, de crescimento do nosso parque tecnológico e de prestação de serviços também para a TRE e para outras empresas de governo lá no Amazonas. Nesse sentido, uma coisa que a gente escuta muito, há necessidade constante de investimento, mas existe também uma necessidade constante de ter gente qualificada. O setor de TI em geral se ressente de dificuldades, o setor de TI público se ressente duplamente, numa disputa aí às vezes de salários com o setor privado. Qual é a estratégia que vocês estão conseguindo adotar para garantir? A gente sabe que a Prodan está numa das capitais mais prósperas do país, a questão do modelo da zona franca, do parque industrial ajuda também, mas também é uma disputa de gente qualificada. Como é que a Prodan está conseguindo se garantir nessa área? É interessante essa pergunta, porque a pandemia foi um ato, um evento que nos tirou 40% da mão de obra que a gente tinha de entrega de serviço. Com isso daí, nós tivemos que reinventar parte da empresa. Como é que nós reinventamos parte da empresa? Nós contratamos uma empresa terceira porque, normalmente, uma Pro, ela ou trabalha mantendo o legado ou ela trabalha em projetos novos para o governo. Em trabalhando projetos novos para o governo e aproveitando que a pandemia, entre aspas, me reduziu o meu custo fixo, nós contratamos um terceiro e trabalhamos agora por projeto. Mantemos o nosso pessoal para garantir o legado e garantir transferência de tecnologia e conhecimento e o terceiro entra no desenvolvimento. Então, como a gente trabalha com um projeto início, meio e fim, eu garanto a mão de obra para atender o projeto e, ao mesmo tempo, fizemos de 22 para 23 um concurso para complementar aquelas vagas que eram necessárias para garantir esse legado e garantir a transferência de conhecimento. Então, com isso, a gente está ganhando fôlego e podendo atender as demandas que vêm do governo e do privado também.